Isaac na terra dos filisteus Isaac estava na terra dos filisteus, um povo que não confiava em Deus. Ele plantou naquela terra e abençoado por Deus ficou rico. Mas os filisteus ficaram com inveja e fecharam os poços que Abraão havia construído. A pedido de Abimeleque, rei dos filisteus, Isaac teve de ir embora. Então foi para Gerar, onde cavou mais dois poços. Porém, ambos geraram com tendas com os pastores do lugar. Por fim, Isaac foi para Berceba. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse-lhe para não ter medo e que ele teria muitos filhos. Os servos de Deus construíam o altar e adorou o nome do Senhor. Em Berceba, Isaac armou uma tenda e os seus empregados construíram um poço. Gênesis 26, do 12 ao 25 Próxima história Próxima história Isaac dá a benção a Jacó Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Obrigada. 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 Obrigada.